Boa noite. Senhoras e senhores, vamos dar abertura à nossa audiência pública. Aqui representamos a Comissão de Políticas Públicas, eu, vereador Ademar Pozzobon, vereador Marão Mortari, que é o nosso vice-presidente. E antes de darmos início propriamente dito à nossa audiência, vou convidar os nossos secretários, começando pela secretária Sandra Rebelato, secretária do Meio Ambiente, para passar aqui à frente. Secretária Lúcia Madruga, nossa secretária de Educação. Nosso secretário adjunto, Coronel Crisóstomo, também tem a bondade, Coronel. Nosso superintendente da Secretaria de Habitação, Wagner Bittencourt, a bondade, Wagner. Vamos convidar aqui também a Ana Neri, que representa a secretária de Saúde, a secretária Liliane. E vamos convidar a Lucie, que representa a secretária de Cultura também aqui do município. Nós vamos passar a palavra para cada um dos senhores e senhoras que estão na mesa aqui, para uma saudação inicial. E depois o vereador Marão Mortari, como vice-presidente da comissão, vai conduzir os trabalhos aí. Fizemos uma saudação à comunidade aqui da Vila Brenner, que aqui está presente. Eu costumo dizer que nós não esperamos quantidade, mas esperamos qualidade. Então, vocês podem ter certeza que vocês estão preocupados com a região de vocês, vocês têm qualidade aqui para estar representando. Agradecemos a presença aqui do esposo da secretária Lúcia Madruga, também, aos nossos assessores, a TV Câmara, que conduz também essa divulgação aqui. A todos os senhores e senhoras, uma boa noite e uma boa audiência pública. Vamos começar, então, por ordem aqui, a secretária Lúcia Madruga, que está na ponta. Uma saudação inicial, secretária, e depois nós damos seguimento à audiência. Boa noite a todos os presentes. Nós temos várias secretarias aqui representadas. Eu acho que a gente poderia dar um encaminhamento de que um dos secretários pudesse falar um pouquinho mais, em nome de todos, depois da nossa saudação inicial para todos os presentes. E desejar um bom trabalho, que essa audiência leve ao resultado que se espera, e que tenhamos todos uma boa noite de trabalho. Passamos para a vereadora Sanna. Só a saudação inicial e depois, se os outros secretários permitirem, o Wagner, então, que é da secretaria dele, que pode ser Wagner, depois daí tu fala em nome do executivo, já que pertence à tua secretaria. E essa é somente mesmo a saudação inicial. Já convidamos o vereador Bolinha para fazer parte aqui da mesa dos trabalhos. Até a bondade, vereador. Uma boa noite a todos. É com alegria que nós estamos aqui, nesse CTG Araganos, para conversarmos com a comunidade, um projeto de lei de suma importância para a regularização dos imóveis localizados em uma determinada área, que está explicitada nesta lei que nós estamos discutindo nesta noite. Uma boa noite a todos, um bom trabalho, e estamos felizes de estarmos aqui. Secretário Crisóssimo, Coronel Crisóssimo, saudação inicial. Boa noite a todos, a mesa como um todo. É uma satisfação estar presente aqui nesta reunião, a todos da população aqui do bairro. É uma satisfação a secretaria estar junto com vocês para escutar e apoiar nesse novo projeto de grande valia aqui para nós, aqui de toda essa região. Ok. Superintendente Wagner Bittencourt, sua saudação inicial. Uma boa noite à mesa, aos nossos amigos vereadores, nossos colegas secretários, Poder Executivo, Legislativo. Espero uma boa noite de trabalho e, com certeza, a nossa comunidade Brenner, ela será muito, ela ganhará muito com as tratativas deliberadas nesta noite. Ana Nery, que representa a Secretaria de Saúde, sua saudação inicial. Boa noite, meu nome é Ana Nery, eu estou aqui representando a Secretária de Saúde, que gostaria muito de estar aqui, vereadores, mas, infelizmente, ela sofreu um acidente ontem, teve um rompimento do ligamento no pé e está de molho. Mas eu quero dizer, vereadores, comunidade, que esse é um momento muito oportuno, onde o Executivo e o Legislativo podem se aproximar para poder estar encaminhando as demandas. E eu acho muito importante esse processo que está sendo feito a respeito dessa legalização, acho muito importante, acho muito apropriado que nós sejamos realmente donos daquilo que é nosso. E que bom que vamos ter essa oportunidade, que seja uma audiência pública boa, que nós possamos realmente fazer o que é melhor para a comunidade. Muito obrigada pela oportunidade, uma satisfação estar com vocês. Lucie, representando a Secretaria de Cultura. Boa noite a todos e a todas. Estou representando a Secretaria de Cultura. E quero dizer que a secretária Marta não pode estar presente, mas coloca a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer à disposição de todos. E desejamos a todos uma ótima audiência. Vereador Bolinha, sua saudação inicial, depois terá a oportunidade de falar posterior. Então, saudação inicial, vereador Bolinha. Boa noite a todos os presentes. Boa noite ao vereador Ademar, o presidente da nossa comissão, Sérgio Público, Mário Mortari, Cris Osmo, Wagner, Ananeri, a Lucie, a secretária de Educação. E a nossa amiga Sandra Revelato, que vem fazendo um trabalho importante no meio ambiente, dizer para os moradores que vocês vão ter a oportunidade de aprovar uma área, uma ex, uma área de interesse social, que é muito importante, porque vocês vão ter o direito de uso do terreno de vocês. E essa assembleia tinha que acontecer para a comunidade aprovar. Então, para a Iberniz, o Wagner e a prefeitura por essa reunião. E na oportunidade também queremos falar, Wagner, sobre a questão do meio ambiente, as estruturas das ruas que estão completamente intransitáveis, lixo, creche que nós temos que entregar para a comunidade. Sim, em vários segmentos que a comunidade está nos cobrando e a gente está precisando. E hoje é a oportunidade do povo estar aqui cobrando, nós que somos os vereadores que lutam pela comunidade, juntamente com o pessoal da prefeitura. Então, boa noite a todos, parabéns pela iniciativa. Agradecemos as colocações de todas as senhoras e senhoras. Só precisamos corrigir, vereador Bolinha, o presidente desta importante comissão do Poder Legislativo, e ao nosso doutor Arrisson, vereador Francisco Arrisson, que nesse momento encontra-se, talvez podemos dizer, salvando uma vida, está fazendo uma cirurgia de um acidente que teve aqui na localidade de Santa Maria, e ele está no hospital e por isso que não está presidindo aqui. Nosso vice-presidente, quem vai conduzir os trabalhos dessa noite, é o vereador Marion Mortari, depois o Wagner vai falar em nome do executivo, mas cada secretário que está aqui vai falar sobre a sua pasta também, estamos aqui para trocar ideias com a comunidade. Então, mais uma vez, desejo uma boa audiência pública, o vereador Marion Mortari faz as condições, depois o Wagner fala e cada um que se sentir, sinta-se à vontade para fazer uso da palavra. Uma boa noite a todos, vereador Marion Mortari. Bom, boa noite, colega vereador Ademar, bolinha, cumprimentar também o secretário, secretário adjunto, Crisócio, o nosso Wagner, que é o perito nessa área, e também os demais, a comunidade aqui do CTG Araganas também. Então, essa noite é uma noite de extrema importância, dessa regulação fundiária, até que um dia aconteceu, o nosso trabalho na Câmara foi de aprovar a lei, e agora o executivo fica autorizado a fazer a regulação fundiária. Então, eu sou vice-presidente da Comissão de Políticas Públicas, o presidente Sinto Francisco, que não pode estar presente, então vou lhe dar início a essa audiência pública, aqui, no bairro Divina Providência, loteamento Brenner. Debateram o projeto de lei nº 8651, do barra 2018, que autoriza o executivo, o qual define como área de interesse social, a ex, uma fração de terra localizada no bairro Divina Providência, loteamento Brenner. Então, essa área, se não me engano, estou comentando, são em torno de 370 e poucos lotes. 300 e? Então, é uma área de extrema importância, que seria o primeiro passo. Depois, como até o vereador Bolinha falou, automaticamente o município vai começar, a infraestrutura em cima, toda a parte que cabe no município, e depois a S-Sul, a Corsã, enfim, é para dar qualidade de vida e segurança aos moradores de todo esse loteamento. Então, demos início a essa audiência pública. Eu vou passar a palavra ao mestre no assunto, que é o Wagner, que é ele que é dessa pasta, e ele que está à frente, e sabe muito bem como conduzir e como fazer. E nessa noite, quero deixar bem claro aqui, isso vai ser um marco na administração municipal, porque o município, os moradores ganham e o município ganha, então fica, como eu vou dizer assim, o município planejado, né, Wagner? Onde tem o planejamento, possa, sim, cuidar melhor da saúde, de educação, sabe quantas moradias a Vontavoy vai ter, porque antes, como irregular, isso sempre vai se expandir. Então, acho que nós temos que começar a ajeitar a casa. E o primeiro passo é esse. Eu quero passar a palavra ao Wagner, e depois, sim, passar à comunidade algumas dúvidas, o secretário também aqui, e estar aqui em ter exposição para ouvi-los, e debater, sim, ao pró da comunidade aqui, desse loteamento. Então, a palavra, Sr. Wagner. Vamos, então, dar início aos nossos trabalhos. Muito bem. Primeiramente, quero saudar a comunidade do loteamento Brenner. Eu quero fazer um agradecimento aqui, um reconhecimento especial ao Jonathan, à família dele, que é uma pessoa que, cada vez que o município está interagindo com a comunidade, está buscando implantar, buscando regularizar, buscando se informar da comunidade Brenner. O Jonathan, a sua família, está sempre muito pronto. Ele é um homem de Deus nessa comunidade, uma pessoa que tem sido uma referência para nós, e ele tem nos ajudado bastante. E, em nome do Jonathan, eu cumprimento todos os moradores da comunidade loteamento Brenner. Já iniciamos a nossa saudação, meus caros vereadores, e eu quero agradecer a oportunidade, primeiramente. Por quê? Quando há necessidade de gravar uma área como área especial de interesse social, que é o objetivo dessa audiência pública hoje, essa palavrinha que, no começo, se torna um pouco difícil de falar, está uma tal de aeis, aeis, eis, 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 enfim, é isso aí mesmo, é uma área especial de interesse social. É essa área do loteamento Brenner, que nós estamos gravando, rogando aos vereadores a aprovação desse projeto. Por quê? Porque, novos vereadores, com esse dispositivo jurídico, esse dispositivo legal, a comunidade só ganha. Ela ganha porque nós podemos implantar lotes menores do padrão do parcelamento de solo, nós podemos fazer mais dentro de um espaço já demarcado, nós podemos admitir uma construção que possa alcançar um número maior de famílias, nós podemos, agora falando especificamente na regularização fundiária, tornar cada lote deste isento de custas cartoriais. Digamos que hoje, se eu for regularizar o lote, os 386 lotes, o município deveria dispensar valores e as pessoas interessadas também deveriam dispensar valores junto ao cartório de registro imóveis para ter o documento concessão de direito real de uso, que ele tem peso de escritura pública, que é justamente o instrumento que nós vamos entregar aos senhores. Nós vamos entregar aos senhores, logo mais, logo mais, eu digo, num período a mais, um contrato. Todos os moradores da Brenner receberam do Poder Público, eu digo, da Prefeitura, uma autorização para entrar no lote. Está lá. Autorizo o senhor, lá o Jonathan, tu tem um outro nome antes, não é, Jonathan? José Jonathan, lá na quadra X, Y, alguma coisa assim, a ingressar no referido móvel. Ele sabe que ele está ciente que não pode vender, emprestar, hipotecar, ceder, dar outros fins que não é para aquele da habitação do seu grupo familiar. É isso que está no teu documento, Jonathan? Muito bem. Este documento não é o documento final, vereador Mortade. Este documento é apenas, nossa sempre vereadora, secretária Sandra, é uma autorização do Poder Público para que o outro não venha lá bater na porta do Jonathan, e dizer, o que está fazendo aí na casa pública? Não, eu estou aqui porque o município nos autorizou. Mas este documento não diz quanto que você tem que pagar pelo imóvel, então eu já também não posso ter cobrar, porque não está previsto em lei, não está previsto em contrato, não foi pactuado com o beneficiário ou com o mutuário este valor a ser pago. Com isso, nós autorizamos as famílias. Por quê? Quero falar um pouco do loteamento Brenner. O loteamento Brenner, vereadores, e caros colegas aqui presentes, ele não é bem uma regularização fundiária, porque ali foi implantado um empreendimento, foi feito planejamento de ruas, foi aberto ruas, foi feito planejamento de praças, foi feito planejamento de áreas institucionais, áreas verdes, creches, e os lotes que vocês estão morando hoje. Então isso não chega a ser uma regularização fundiária. Mas nós usamos mecanismos da regularização fundiária para poder regularizar a questão documental dos senhores, que é o que está faltando hoje. Então, com esta gravação dessa área, com essa demarcação dessa área como área especial de interesse social, nós vamos poder justificar o lote menor para poder construir mais, porque nós temos ali 386 unidades habitacionais, que nós chamamos de as casas de unidades habitacionais, que atendem e atenderam as famílias aqui presentes, e as que não puderam estar, naquele momento mais difícil da vida deles, aquele momento que o beco do Guarani foi invadido por águas, e nós conseguimos realocar as famílias. Que as pessoas que moravam no entorno do Cancela, o pessoal que morava na Oliveira, o pessoal que estava necessitando daquela moradia dentro de um cadastro de habitação, foram contemplados, receberam as suas unidades, e hoje vivem da forma digna, da forma que é a obrigação do Estado, do município, do poder público, conceder a estas famílias. O que eu tenho a dizer com isso? Pode passar, minha querida. Pode passar. Vamos sentando, por favor. Que coisa boa. Com isso, pessoal, com esta aprovação desta lei, nós vamos poder dar continuidade aos nossos trabalhos e entregar aos senhores, e queremos entregar ainda este ano, vereadores, essa concessão, essa documentação final das unidades habitacionais. Em tese, meu caro, o motivo da audiência se dá através disto que já foi explanado aqui aos senhores e à comunidade. O maior interesse nesta gravação da área, como área especial de interesse social, especificamente para o loteamento Brenner, hoje, composto com 386 unidades habitacionais, é poder facilitar o município a dar continuidade aos trabalhos de regulamentação, de regularização, melhor dizendo, documental de cada um dos moradores, de cada um dos beneficiários do loteamento Brenner. Eu estou aberto a perguntas, colocações, à disposição da mesa. Agradeço, Wagner, ao esclarecimento. E dizendo que, Torndes e a Câmara de Vereadores, sempre foi parceiro executivo, parceiro da comunidade, sendo para melhorar a cidade, sempre conta com o nosso apoio. Quero também aqui, cumprimentar e agradecer aqui ao senhor Dalmoro, responsável da Estadio Geraganas, por ter aberto aqui, cedido o espaço aqui. Quero agradecer, cometi uma garrafa, mas recuperamos. Alguém mais quer se pronunciar? O senhor vai abrir para os moradores alguma pergunta. Está aí aberto, secretário, adjuntos, Sandra. Alguém da comunidade quer fazer alguma pergunta? Estão em aberto. É o momento, é agora. Por favor, o senhor diga o seu nome e o seu endereço, porque a TV Câmara vai gravar daí. Elemar Rocha de Andrade. Eu moro na rua Caramuru, 75, aqui. Só que eu gostaria, em primeiro lugar, boa noite aos vereadores, secretários, população da Brenner. Gostaria de saber se tem alguém da Associação Comunitária da Vila São João Batista e Brenner. Aqui tem alguém? Da diretoria? Não tem ninguém, não é? Pois é, é lamentável que não tenha, porque aproveitar a oportunidade que estão os senhores secretários, os senhores vereadores hoje, uma oportunidade, porque é difícil ter esse encontro com o pessoal, e para alguém reivindicar, eu sei que a pauta, talvez eu esteja me passando, a pauta é sobre o assentamento, ali o loteamento, só que, além disso, aqui a nossa comunidade, a Vila São João Batista e Brenner, também, que é a outra parte aqui, antiga, precisa, o nosso cadeno aqui é um horror. O pessoal do meio ambiente, por gentileza, deu uma olhadinha ali. Inclusive, eu, uma vez, até liguei para lá, que o pessoal estava botando muito lixos e coisa ali, liguei para a secretaria, daí me exigiram que eu fosse, que eu fizesse um ofício, indicando as pessoas que estão, como é que eu vou me tornar o inimigo da minha comunidade? Daí exigir, eu acho que o pessoal tem que auxiliar aqui, levar o conhecimento, mas não pode se jogar contra a comunidade. Daí eu peguei, tem gente aí, está colocando, está construindo, soltando tudo no cadeno ali, inclusive entupindo uns canos que saem ali, que depois vêm os ratos, tudo para dentro das casas, dos pátios. E alguém me respondeu assim, não, faz um ofício, manda avisando, nomeando as pessoas que estão fazendo. Ah, convenhamos, que eu acho que eu estaria dando uma força, estaria na hora oportuna, pedindo socorro. Quem tem o poder de fazer isso, não sou eu. Quem tem o poder de fazer isso, é a secretaria, de meio ambiente, sei lá, o executivo, no caso, e que tem o apoio do legislativo, já estou citando isso aí, para aproveitar a oportunidade. Muito obrigado. Boa noite. Nós agradecemos a sua participação, realmente, essa é uma pauta específica, mas é prudente a sua preocupação, e hoje o senhor tem aqui três vereadores, que pode fazer, tendo nossos assessores, mas principalmente está aqui a secretária Sandra Rebelato, que é da pasta, e o senhor, depois que nós terminarmos a audiência, o senhor pode falar direto com ela, que não precisa de identificação para denúncia, e isso é um crime ambiental gravíssimo, e sempre que a gente pega, a gente precisa da denúncia da população, que é impossível, praticamente impossível, o poder executivo estar em todas as partes das cidades. Mas, assim que terminar a nossa audiência pública, o senhor pode se dirigir... E o número, o telefone 156, que o senhor pode... Nós vamos atender... Nós vamos atender a sua solicitação, então, logo termine essa audiência pública, nós conversamos com o senhor, está ok? Algum secretário, superintendente, secretário adjunto, o senhor quer fazer uso da palavra? Pessoal, vereador Bolinha. Alguém da comunidade mais queira falar? Tenha bondade, use o microfone aqui, porque nós precisamos gravar aqui... É que a audiência pública tem que ser gravada, e eu precisava que... É como você falar para a gente aqui, só com o microfone para a câmera captar a sua voz aí. Não tem jeito? Não tem jeito? Depois, então, tu fala para a gente ali, eu acho que o Jonathan queria falar, José Jonathan. Só dá o teu nome completo e o teu endereço, por favor, Jonathan. Ok. Meu nome é José Jonathan da Silva, morador aqui da região Brenner, aqui do loteamento Brenner, onde nós estamos desde 2010. Fomos praticamente os fundadores da região, moradores também de container. Onde nós... O container para a casa? Exato, temos os containers para casa, que o container foi provisório. Ficamos durante três anos... Três anos. Problemas existem, queridos. Existem bastante problemas. Mas, cada um de nós fazendo a nossa parte, nós podemos resolver. O que nos levou ali para os containers justamente foi o lixo do Cadena. O que nos levou, que trouxe a cheia. E trouxe prejuízo para muitas famílias. O projeto da Brenner existia desde 2009. Ele foi realizado, começou a partir do ano de 2011. E ali começou o processo da construção das casas rapidamente devido às licitações abertas. Hoje, nós estamos bem. Existem problemas ali? Existem. Mas o que nós fizemos? Nós fizemos a nossa parte. Nós fizemos a nossa parte para que também a secretaria possa fazer a sua parte, como até hoje eles têm feito. tem trazido algumas melhorias. E nós temos aqui no momento feliz no momento em questão da escritura, que a casa vai ser nossa. Isso também para nós é um privilégio, nós pagar o que é nosso, da indignidade onde nós morávamos para onde nós estamos hoje. Se eu vejo um lixo na rua, eu vou junto e coloco na lixeira. Se o meu vizinho não faz a parte dele, eu faço a minha. Eu dou o exemplo. E nós temos visto aí muitas coisas aí que têm que ser organizadas, a questão das ruas, a questão de buracos, que a Brenner está tomada por buracos, a questão de ter lixeiras, containers. Muitas vezes a população ajunta muito lixo e não tem onde colocar, e os cachorros acabam se espalhando. Seria isso, comunidade? Não, seria no final tomar sua rua e tem depósito. Exato. E tem depósito, exatamente, tem depósito de lixos que as pessoas acabam largando, até mesmo bem na principal, entre a Major e a Bittencourt abaixo, tem um depósito de lixo. Onde as pessoas vão largando, largando. A Secretaria do Meio Ambiente dá uma fiscalizada na região em questão dos lixos, que há muita acumulação de lixo ali, e questão também de bueiros que entope as ruas, e está provocando também em questão de insetos, rato e cobra que tem entrado dentro das casas. Como diz, cada um de nós faz a nossa parte. Aquele que pode, como a senhora, faz a sua parte, mas tem aqueles que não fazem a sua parte. E aí, esses que não fazem a sua parte, decorrer da Secretaria do Meio Ambiente, provocar essas pessoas a fazerem os seus cuidados à sua parte. Mas em questão da escritura, é um ganho que nós estamos ganhando aqui hoje, é um ganho que nós estamos, e nós queremos, assim, cada vez mais contribuir com a comunidade ali, fazendo a nossa parte, e ter mais atenção também para a região Breno, em questão de buraco, lixo, e outras coisas mais ali. Seria isso aí que eu devia falar. Parabéns, Jonathan, pela tua participação. Nós vamos, mesmo fugindo um pouquinho da audiência pública, nós temos aqui a Márcia, que é a minha assessora, a Simone, assessora do vereador Marion, e quem é que está com o bolinho aí? Rochester e o Ricardinho. Eles são os nossos assessores, vão anotar essas demandas aí com os endereços, onde vocês não precisam se expor, não precisam dizer quem é o fulano, quem é o ciclano. Passem para os nossos assessores, nós vamos fazer por documento e encaminhamos para a secretaria da secretária Sandra Rebelato, e ela daí faz uma fiscalização mais efetiva através desses documentos. Então, a nossa assessoria aí, pegue os endereços completos aí com o pessoal. Fala, Márcia. Eu acho que se passar endereço é muito complicado. Eu acho que então a Sandra deveria pegar um dia e andar no orçamento, como eu já convidei para o Marioso, já convidei para o ponto de início e para o ponto de início também, para eles virem, acho que o Mariano deve saber para andar, para ver como é que está a rua, o lixo, nós vamos botar o lixero aberto para pegar e mandar colocar a companhia. Porque aí o lixo vai ali para dentro, o lixero fácil. Pessoal, esse tema aí, então, depois que nós terminar a audiência pública, a gente fica aqui mais um pouco e discutimos sobre isso aí, senão nós temos um tempo da TV Câmara que precisa filmar, sobre essa audiência pública. Agora, nós perguntamos sobre a audiência pública, tem alguém da comunidade mais que queira falar? Não tendo ninguém da comunidade, alguém aqui da mesa queira? A secretária Sandra Rebelato vai falar então sobre isso aí, depois o vereador Amaral Mortari conduz o encerramento dessa sessão e eu convido já o pessoal do executivo e os vereadores para tão logo terminar aqui, nós bater um papo aqui e ver todo o anseio da comunidade aqui após o término da audiência pública. Secretária Sandra. É verdade que nós temos muito lixo esparramado pela cidade e no Cadena nós gostaríamos de dizer que é uma relíquia que Santa Maria tem e que está sendo descuidada totalmente. De uma quadra e meia nós tiramos quatro toneladas de lixo. Isso é uma coisa que não tem explicação como que foram parar lá dentro quatro toneladas de lixo. Nós estamos fazendo uma campanha muito grande para que isso não aconteça mais. E vamos iniciar um trabalho efetivo de mudança de posição dos containers da cidade e também uma explicação de como se coloca o lixo na frente da casa. isso é importante e nós contamos com toda a comunidade para uma melhoria deste serviço que nós temos batido bastante e uma professora da universidade falou uma coisa que me chamou muita atenção. Nós somos responsáveis pelo lixo que produzimos e nós precisamos saber onde colocá-lo. Existem deficiências grandes mas o município está procurando resolver. Agora também encontramos e eu acho que este é um dos casos que foi mencionado terrenos de particulares tomado de lixo. Nós não temos como entrar nos terrenos de propriedade particular. Isso é uma coisa que existem leis que nos impedem de fazer esta situação. a limpeza do pátio particular cabe ao proprietário. Então existe uma situação que eu acho que é essa que você está falando. Nós vamos pedir inclusive permissão para o Ministério Público para entrarmos neste pátio para tirarmos olha tem mais de uma tonelada de lixo dentro deste terreno. Realmente as situações que existem em todo o município são graves e estão precisando tomar uma atitude muito séria tanto da parte do município quanto dos particulares que estão colocando lixo e fazendo do seu espaço um espaço para a colocação desse material que dizem que é o seu meio de vida. Então nós precisamos realmente ter um cuidado muito grande para solucionarmos essas questões. Estamos com um planejamento intenso para melhoria deste serviço e até o final do ano nós pretendemos que estejam já em execução todas as ações que nós precisamos desenvolver. Este é o esclarecimento e até o pedido de desculpas porque realmente a cidade não está bonita está muito suja mas não somos nós que produzimos todo esse lixo é cada uma das pessoas que moram neste município e nós somos responsáveis pelo lixo que produzimos. Então vamos procurar saber onde devemos colocá-lo. Este é o recado e o pedido para que todos nós colaboremos nesta campanha de melhoria de limpeza das nossas casas das nossas ruas. Muito obrigada. Obrigada a secretária sendo rebelado para o esclarecimento já como não temos mais ninguém com perguntas ótimo então pode deve só para complementar acho que para que não fique a dúvida aprovando a lei de aes nossos vereadores agora movimentando para a nossa rotina nós temos agora quarta-feira Lorenzi e eu quero alegrar aos senhores que eu tenho mais 14 áreas para gravar como área especial do interesse social vamos falar mais 14 vezes durante este ano ainda se for possível fazer duas por dia a gente adianta o nosso trabalho brincadeira à parte pessoal gravando a área como área especial do interesse social o que a habitação irá fazer? A habitação ainda continua com o trabalho interno nós vamos levar esse documento ao cartório de registro imóveis junto com ele a demarcação urbanística do local aquilo que é a planta de todo o loteamento Brenner serão abertas matrículas individuais para cada lote para cada rua para cada área institucional para cada área para cada área que seja DAPP ou alguma reserva técnica mas o que interessa a vocês é que será aberto matrículas individuais para cada lote a quadra A a quadra Z começando aqui com a quadra A primeira continuação da Brenner e terminando com a Z lá na Luiz Gama vocês conhecem bem depois do Jonathan então cada um dessas quadras receberão matrículas individualizadas para cada lote o que vai acontecer depois da matrícula estando individualizada nós vamos chamar todo morador de quadra por quadra para que possa firmar o contrato conosco lá na prefeitura assinar devolver para o cartório e o cartório irá averbar esse registro por quê? porque essa primeira individualização que eu comentei no começo agora dessa segunda parte da fala o cartório vai individualizar os 386 lotes residenciais e não residenciais digamos que não nesse caso são só os residenciais ele vai regularizar ele vai abrir uma matrícula para cada no nome do município então vai ser o lote 1 ao lote 20 digamos da quadra no nome do município você morador desta quadra vai procurar a prefeitura nós vamos esse momento eu vou avisar vocês nós vamos pegar a sua documentação inicial vamos fazer o contrato e devolver para o cartório daí o cartório vai pegar aquela matrícula já existente e vai fazer um registro um R1 dizendo que dê propriedade para o município para concessionário fulano de tal a partir daquela data no nome dos senhores era isso muito obrigado vereador agradeço o esclarecimento Wagner e agora também agradeço a presença do secretário aqui dos colegas vereadores da comunidade do CTG que abriu as portas o senhor Dalmiro Dalmiro se encontra ou não se encontra ah está lá ele muito obrigado por ter abrido aqui para nós sobre esse tema que realmente é um um tema que há grande muito tempo estava esperando a comunidade da Vila Brenner e que agora está se caminhando para a reta final digo isso Wagner que com a escritura com esse documento a pessoa vai sim ter uma garantia e mais dignidade que ela pode no futuro financiar melhorar sua casa né Wagner pode tirar um empréstimo é nesse sentido que a gente nós câmara vereadores sempre estamos preocupados com a cidade Santa Maria com dar mais qualidade de vida sim aos moradores e a prefeitura poder discutir municipal pode contar sempre com nós vereadores com certeza aqui o bolinho o Ademar sendo para melhorar nós somos parceiros sim a gente reivindica a cobra mas nós lá na câmara sendo para melhorar o município com certeza pode contar com os 21 vereadores era isso então dou por encerrado essa agenda pública aqui do CTG Araganas uma boa noite a todos Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto